E no programa de hoje tem BMC Tintas com preço baixo, novidades e amites, não é isso, Mites? Isso mesmo, Matheus. Venha para o BMC Tintas e aproveita nossas promoções, conheça nossas cores, nossos preços, nossas lojas e o nosso atendimento. Preço baixo de verdade é aqui. Aqui no Aqui Tem tem BMC Tintas. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas e essa matéria não pode começar lógico sem a nossa principal atração, que são os nossos profissionais e essa super estrutura que você encontra só aqui, viu? E no programa de hoje também tem Personal Fitness Club, esse templo sagrado da boa forma e tem a Lu também com as dicas incríveis para você, não é isso, Lu? Isso mesmo, hoje nós vamos ter três dicas para você que quer emagrecer, então fique ligado. Tá, dá a dica então, não perca o nosso programa. Ó pessoal, e no nosso programa hoje também tem Via Marconi com o Marquinho. Estamos aqui na Praça da Automóvel, na Fiat Via Marconi, garantindo essa área maravilhosa, arborizada, né? Onde tem o Prey Ground, né, Matheus Arruda? Estamos aqui com nossos veículos disponíveis para testar e a exposição de todos vocês. Venha conferir aqui nossas ofertas e condições especiais na Via Marconi. Aqui no Aqui Tem, tem Via Marconi, acompanha aí. Falando em coisa boa, eu tenho o prazerzão de estar de volta nesse local que é incrível. Eu falo da Golfinho Taxi APB. Pessoal, nós estamos aqui num local que eu gosto bastante, que é a Manauara Suprimentos. Nós estamos aqui na Matriz, aqui no centro de Manaus, e a partir de agora o preço baixo vai invadir a sua casa. Opa, nosso programa nós temos aqui Castelinho, materiais de construção, é sabadão, dia de construção, dia de reforma e com certeza dia de economizar de verdade aqui no Castelinho. Não perca o nosso programa, não perca Castelinho aqui no Aqui Tem. Oi pessoal, é final de semana, é sabadão e lógico, chega o final de semana, chega o nosso programa Aqui Tem. A partir de agora, prepare-se, nós teremos aqui um conjunto de ofertas com os clientes mais incríveis de Manaus, os clientes mais diversos, para que você tenha economia de verdade, tudo isso atrelado ao melhor atendimento e a melhor forma de pagamento. Nosso programa hoje, repleto de novidades e promoções e com certeza do produto certo para você economizar de verdade. Prepare-se. Nosso muito obrigado pela sua audiência, você que está conosco aqui em Manaus, a você dos interiores também, nosso muito obrigado. Um beijão do fundo do coração para todo mundo desse imenso Vale Verde que é o nosso Amazonas, obrigado pelo carinho, gente. Pessoal, falando em coisa boa, falando em novidade, nós estamos também nas redes sociais, Facebook, WhatsApp e Instagram. Está aqui o nosso contato do WhatsApp, você entra agora, manda o seu beijo para quem você quiser, manda o seu alô para quem você quiser. Deixa eu começar aqui esse programa, mandando um beijão especial para todo mundo aí de amaturar, terra boa demais, beijão especial. Está todo mundo ligado no nosso programa, lá em Parintins também, seu Roberto, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Mande o seu alô também, faça como a turma de Amaturá, a turma de Parintins, manda o seu beijo para quem você quiser, ok? Estamos ao vivo também, ou melhor, a gente repete esse programa a hora que você quiser, né? Lá pela internet, lá no YouTube, no nosso canal na internet, no YouTube, TV em Tempo, o playlist aqui tem. Pessoal, falando em aqui tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem BMC Tintas. Eu já começo esse sabadão com novidades, com promoções, com preço baixo e com certeza com ela que entende tudo de mais de 1.500 cores. Eu falo da Mitz. Tudo bem, Mitz? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo, tudo bem, Matheus. E você, como está? Tá bom, olha, alegria gigantesca de estar aqui hoje nesse sabadão, né? É gostoso. Como vocês aqui da BMC Tintas, uma das maiores redes de revenda de tintas, uma das maiores redes da Suvinil, não é isso? No Brasil, né? Isso mesmo, Matheus. Aqui nós somos, até o momento, 5 milhares. Olha que bacana, e tá crescendo, pessoal. Prepare-se, viu? O mundo vai ser pequeno. Olha só, nós temos promoção rolando a partir de agora, não é isso? Isso, Matheus. Nós vamos falar sobre a tinta piso, né? A tinta piso é um acrílico fosco premium, tá? É, pra vários tipos de superfície. E ela é uma tinta de alta durabilidade, alta cobertura, né? E que faz até 380 metros quadrados por de mão. Mitz! Preço especial pra quem tá em casa agora assistindo, vai. Precinho especial. A partir de 156 reais o latão. Ou seja, isso aqui tudo por 156 reais, preço especial. Apenas uma de mão já cobre tudo. Isso, a primeira de mão, toda a tinta, é pra ela fazer o primeiro serviço. E a segunda pra acabar, né? Pra finalizar a obra, né? Então, o acabamento dos dois de mãos no mínimo. Olha que bacana, pessoal. Souvenil, souvenil, né? Nós temos aqui mais produtos. E você me contou dessa promoção incrível que eu tô louco aqui, viu, gente? Que é a limpeza total. Essa tinta é super lavável. É um acrílico super lavável. Vem cá, Mitz. Essa tinta aqui é, com certeza, a tinta da vez pra quem quer economizar de verdade, não é isso? Isso mesmo, Matheus. Essa tinta aqui é a limpeza total. Na verdade, ela é um fosco suave, né? Então, ela é diferente de todas as outras tintas, né? O acabamento dela é um fosco suave. Qual é a diferença dela pras outras? Que ela, além de fosco, ela é lavável e limpável. Olha que bacana. Precinho especial, então. Atenção, pessoal. É hora da verdade. É hora do preço. Preço pra gente. Vai, Mitz. A partir de R$ 277,00. R$ 277,00 esse galão que faz quantos metros quadrados? Ela faz 380 metros quadrados por demão também. Nossa, ou seja, é muita coisa, né? Isso. E tem promoção rolando aqui agora, então, pessoal. Olha só. Olha que bacana. Essa daqui, Matheus, essa aqui é a tinta emborrachada da Anjo, né? Ela tem também três funções. Ela é elástica, antitérmica e anti-ruído. Agora, a hora da verdade. Atenção, a hora da verdade. Quanto, Mitz? Como ela é uma tinta de tratamento, ela é a partir de R$ 377,00. R$ 377,00. É uma super tinta Anjo. É uma baita tinta. Pra quem quer, lógico, economia, qualidade e o melhor preço de Manaus. Não tenha dúvida nenhuma, BMC Tintas é em cinco pontos estratégicos de Manaus. Você liga, manda a cor pelo WhatsApp, eles resolvem não descobrir a cor pra você, fazem a cor pra você e entregam na sua casa. Sem que você saia de casa, não é isso, Mitz? Isso mesmo. Precisou que façamos a entrega? É só ligar pro 3627-7200 e escolher a filial que você achar a mais próxima da sua casa. Que pode ser ou no Manoa, ou na loja da Zona Leste, ou dos franceses, ou aqui na Cachoeirinha, ou na Compensa. Então, a mais próxima da sua casa, você liga e escolhe a filial. Ou seja, BMC Tintas, com certeza, no coração de Manaus, no coração do Amazonense, no seu coração. Pensou em tintas? BMC Tintas. Mitz, valeu! Até a próxima semana, tamo junto. Pessoal, economia de verdade é aqui no Actem, é economia de verdade aqui, na BMC Tintas. Oi, pessoal, é isso mesmo, nós estamos aqui em uma das melhores lojas pra comprar o seu pneu. Peraí, tá faltando alguma coisa. Tá faltando eu. Ô, gente, peraí, eu tô aqui. Ô, o Erley, que é isso, cara? Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas, e essa matéria não pode começar, lógico, sem a nossa principal atração, que são os nossos profissionais, e essa super estrutura que você encontra só aqui, viu? São dois endereços, lá na Cachoeirinha. Cachoeirinha com barba, é isso? Como é que chama a rua lá, minha produção? Castelo Branco com barba. E aqui, lógico, aqui no Parque 10, na principal rua do Parque 10, bem próximo à Veneza, e aquele shopping, o Parque 10 Mall. Pessoal, hoje, promoção exclusiva pra você, você encontra aqui com os melhores preços de Manaus. E prepare-se, porque a partir de agora o preço baixo invade a sua casa, com esse carinho especial que só o Shop dos Pneus Multimarcas tem por mim e pra você. Agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe que promoção é a marca registrada do Shop dos Pneus Multimarcas, né? E a Roberta, nossa super consultora, a mulher que manda nos preços aqui no Shop dos Pneus Multimarcas, vai atender a gente agora e vai me contar as promoções que estão incríveis e arrasando hoje aqui, não é isso, Roberta? É, a gente tá com preço excelente, dos pneus 13, 14, 15, preveneu pra picape. Então, peraí, 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 atenção, meu amigo, minha amiga, pra você, então, que precisa trocar aí, então, o pneu do seu carro, o sapato do seu carro, né, local certo, com certeza, é aqui no Shop dos Pneus Multimarcas. Ah, Matheus, mas eu compro naquele mercado e tem um preço melhor, não sei o que e tal. Mas troca, vai trocar pra você, vai calibrar o pneu com qualidade, pois é, meu amigo. E mais, viu, o preço daqui é melhor do que aquele preço daquele mercado, pois é. Roberta, tem aro 13 por aqui? Tenho, tenho o pneu 13 a partir de 119. Atenção, pessoal, pneu 17570R13, roda 13, quanto? A partir de 119. 119. Agora é o seguinte, tem aro 14. Pessoal, atenção, viu, 18560, roda 14, quanto? A partir de 139. Só 139, é isso, Roberta? É isso. Preço especial pra você. E é o seguinte, ó, atenção, para tudo. Um carro maior, tem um carro maior? Shop dos Pneus Multimarcas tem todos os tipos de pneus pra você. Roda 15, aro 15, como é que nós estamos de preço aí? A gente tá, ele tá saindo a 159. Peraí, 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 como é que é esse 19555, roda 15, quanto? 159. Só 159 a vista? Sim, 159. Você tem certeza? Tenho. É esse preço mesmo? É esse preço. Pessoal, corta aí, corta aí, corta aí, que negócio é esse mesmo? Você tem certeza? Tenho. Absoluta certeza. Agora eu tô abismado, gente. Eu falei pra você que o Shop dos Pneus tem melhores preços de Manaus. É só isso mesmo? Só. Meu amigo, minha amiga, o preço certo você encontra aqui. Atenção, pneu 19555, roda 15, quanto? 159. Agora é o seguinte, se o seu carro é um pouquinho maior e tal, por exemplo, um aro é 15, um pouquinho mais largo e tal, uma tal um pouquinho maior, não é isso? Atenção, pessoal, roda 15, quanto? 159 também. 159. Endereço aqui, então, das duas lojas, me conta. Tem a Cachoeirinha, que é a Avenida Silves, número 102. Bem no canto ali, né? Bem na esquina Correio de Churrasco, junto ali com a DF Coelho. Boa. E tem aqui no Parque 10, que é na Avenida Tancredo Neves, número 54, Parque 10, bem próximo ao DB do Parque 10. Sabe aquele retorno daquele mercado famoso? Pois é, é aqui. Facinho demais, viu? Shop dos Pneus Multimarcas. E o seguinte, tem promoção rolando, é isso? Tem promoção rolando. Promoção rolando, atenção, os 10 primeiros que ligarem agora para o telefone. 3, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 1. 3, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 1. Concorre, atenção, 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 a... Um alinhamento e quatro balanceamentos rodízio. Um alinhamento e quatro balanceamentos rodízio. Atenção, pessoal, corre agora, corre agora. E eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, a produção tá louca ali atrás. Matheus, fala dos sorteados e tal. E nós temos aqui os sorteados da semana passada. Você pensou que você não ia aparecer na televisão, né? Você vai aparecer com a gente aqui, então. Atenção, pessoal, tá aqui os nossos dois sorteados, né? Nós temos aqui a Maria Auxiliadora Pereira Costa, com o telefone 9108, ok? No final, alguma coisa, alguma coisa. E a Evelyn Freitas Guedes, final do telefone 3628. Parabéns, Evelyn, parabéns, a Maria. Pessoal, faça como a Maria e como a Evelyn, né? Que vieram aqui buscar os seus presentes. Vem pra cá, minha amiga, vem pra cá, meu amigo. Shop dos Pneus Multimarcas, os 10 primeiros que ligarem agora, ganha esse presentão especial, tem alinhamento, tem balanceamento. Enfim, viu, gente? Shop dos Pneus Multimarcas, com certeza, aqui no Aquitem tem os melhores preços pra você. Tem Shop dos Pneus Multimarcas, valeu! E no Aquitem tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E no Aquitem tem sempre as melhores dicas. 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 A CIDADE NO BRASIL